Este 10x1 é com a consultora e autora Olívia Tite e é uma parceria com o Jornal 7 Dias. Há cerca de 40 anos atrás, Olívia Tite criou o método Como Gerenciar Minha Casa, que de tão eficaz virou curso que já ajudou a mais de 3 mil pessoas e recentemente foi transformado no livro intitulado Arrumando a Casa. Olívia, que não abriu mão da sua carreira profissional e nem da sua posição de dona de casa, ensina como conciliar as duas atividades através do bom gerenciamento do tempo. Em uma deliciosa conversa, a autora nos ensina as dicas de planejamento pessoal, doméstico e financeiro, como acompanhar os compromissos, a melhor forma de guardar documentos, posturas de segurança pessoal e até como se relacionar com os empregados da casa. Tudo isso em 10 minutos e nem um segundo a mais. Dona Olívia, a casa é o melhor lugar do mundo? Sem dúvida. Olha, eu cito cinco fatores. O local de repouso, encontro com a família, onde eu gasto grande parte do meu salário. Então, a casa é a sustentação da minha vida pessoal, profissional e doméstica. Se a casa está bem, eu estou bem. Então, para que eu possa sair para trabalhar, hoje em dia as mulheres, a maioria, né? Sai para trabalhar fora. Então, para que ela possa dedicar a sua vida profissional lá fora, primeiro ela tem que organizar a sua vida aqui interna. Qual a diferença de casa para lar? A casa é a maior estrutura física e o lar é essa casa trabalhada, harmoniosa, prazerosa, com seus valores. A importância do cuidado pessoal? Primeiro, é igual viajar de avião. Caso haja algum problema aqui, que eu tenho que cuidar primeiro de você, depois do outro. Então, se eu estou cuidando bem de mim, eu estou mais bem estruturada, em condição de cuidar do outro. Do filho, do marido, dos meus pais, de toda a minha comunidade. E como se cuidar? O cuidado tem que parar e pensar, planejar. Aí, nesse momento que eu vou planejar, eu tenho que verificar como está a minha saúde, como estou eu fisicamente. Então, não somente a parte da saúde, como também a minha aparência física, o meu marketing pessoal. Porque eu tenho que ser, eu tenho que ter uma cultura, uma boa aparência, uma boa aparência, eu tenho uma convivência. Isso tudo é um conjunto harmonioso. Queria que a senhora explicasse qual a essência do método Como Gerenciar a Minha Casa. Gerenciar a Minha Casa é um método que nasceu já há 30 anos, quando nasce meu primeiro filho, para que eu possa conciliar meus fazeres. Então, onde eu vou verificar, para que eu possa sair, para trabalhar, o que tem que estar funcionando? Aquela estrutura básica, né? A parte de alimentação, de finanças, quantos a pagar. Então, são vários fatores que vão dar sustentação para que eu tenha uma vida mais tranquila, uma vida mais equilibrada. Planejamento pessoal. É quando eu tenho, a partir de uma agenda, onde eu vou listar todas as tarefas que eu tenho que fazer, colocar as prioridades que elas têm em cada momento da minha vida e executá-las. Planejamento doméstico. Bom, dentro de... a casa, ela tem todas as funções que tem uma empresa. Ela tem o funcionário que é o RH, ela tem uma despensa que é o meu bancharifado, ela tem as finanças que eu conto se apagar, ela vai receber e tal. Então, esse planejamento doméstico, ele... a casa é uma empresa. Então, eu tenho que transferir para ela os meus conhecimentos. Se eu não os tenho, buscar a forma de gerir da melhor forma. Planejamento financeiro. O que é planejamento financeiro? As pessoas queixam, né? Não tenho dinheiro, cadê? Onde foi meu dinheiro? Mas elas se esquecem de guardar todos os seus comprovantes, das suas compras, ou se esqueceu. Anote num pedaço de papel e coloque naquele espeto, onde você pode, no final da semana ou do mês, somar para verificar para onde foi. E aí fazer a pergunta, está de bom tamanho? Quanto eu gastei com a alimentação e com a educação e com a saúde? Então, eu só começo a ter conhecimento do meu orçamento a partir da hora que eu somo e conheço isso em valores. Em valores. Quantificar. Quantificar. E percentuar. Eu falo muito, foi boa a senhora falar, porque percentual é diferente de quantidade. Sim, porque eu falo assim, quantos por cento você gasta do seu salário com alimentação? Aí eu posso falar assim, 15%, numa família pequena. E quanto com educação? Então, isso, você só consegue falar da parte financeira quando você chega no percentual, quando você tem noção do todo e que fatia de pizza que eu vou dedicar a cada um deles. A pessoa fala, eu passei só 10 reais mais caro, mas 10 reais de quanto? De quanto? Um real de quanto? Se eu ganho 100 reais por mês, um exemplo, né? E essa pizza, quais são, no próprio livro eu coloco, né? Quais são uma estrutura financeira? Educação, saúde, segurança, habitação, alimentação. Então, como que eu divido os meus 100 reais dentro dessa pizza? E a importância da comunicação? A casa é o laboratório. Então, se eu comunico bem, bom dia, meu filho, ensino meu filho, desde pequeno, a saudar os pais, os funcionários, os irmãos, e com boas palavras, o bom dia, boa tarde, desculpe, desculpe, te amo. Então, a gente tem que ir exercitando, desde pequenininho, a falar. É muito difícil falar para uma pessoa, para o marido, para o esposo, te amo. Não é? Às vezes você escreve, mas você não fala. Mas a gente tem que exercitar desde pequenininho. São essas pequenas, mas dentro do coração, com sentimento. Então, essa comunicação é que vai dar condições, né? Dessa vida harmoniosa e prazerosa. Avaliação e guarda de documentos. Documentos. São vários que temos em nossa casa. Mas quanto tempo guardar? Conta de água, luz, telefone e tal? Então, no nosso livro e também no site tem uma tabela de temporalidade. É importante você guardar. Por quê? Porque você tem que fazer prova. Prova que você é seu. Prova que você pagou. Então, se eu organizo, essa busca é mais rápida. Segurança pessoal. Eu tenho que saber como que eu devo conduzir frente a uma diversidade, né? Um assalto, ou mesmo se eu vou a uma caixa de banco, que horário propício para que eu possa ir. E orientar também a minha família como conduzir os meus filhos, como conduzir. Se eu for pego de surpresa. Então, evitar depois da casa arrombada, tranca de ferro? Não. Vamos falar, vamos treinar isso antes. Porque se acontecer, eu tenho noções de como conduzir. E a segurança patrimonial? A patrimonial é voltada mais para você segurar o seu patrimônio. A pessoal é muito, muito mais importante, né? Porque é a vida. Estamos falando da vida. Agora, o patrimônio, ele pode dar um sinistro, um problema, uma perda. E eu recupero de uma certa forma. Mas o pessoal é irreparável. Relação com os empregados domésticos? Para que eu tenha empregados duradouros em minha casa, me prestando um bom serviço, eu tenho que ter um tempo de dedicar para o treinamento deles. Então, quanto maior tempo eu dedico ao treinamento com bons hábitos, com orientação, com normas e disciplinas, né? Então, eu vou ter isso como retorno. Acompanhamento dos compromissos. Evite pagar juros. Então, se eu tenho um agendamento das contas, planeje quanto você quer pagar. É dia 10, dia 15? Concentre numa determinada data, sempre com o objetivo, quando entra a sua receita, para que você possa dedicar, coloque em débito automático ou não, mas você tenha uma planilha. Você tem que verificar se os boletos chegaram todos, ou então baixei da internet, para evitar pagar juros. Qual a importância do tempo no bem-estar das pessoas? O tempo é uma questão... Eu preciso de me organizar, através do planejamento e organização, para que eu tenha tempo livre, né? De estar com filhos, de conversar, de fazer uma viagem, de assistir um bom programa. Então, o tempo é a matéria-prima da vida. Qual a importância de se educar na infância? Para evitar o retrabalho. Então, se você, desde pequeno, já vem dedicando ao seu filho, mesmo as mulheres que trabalham fora, é importante a qualidade do tempo que você dedica, não somente a quantidade. Então, você pode estar observando a sua criança, instruindo, dando uns bons ensinamentos, e avaliando também o seu desempenho, para que ele cresça de uma forma prazerosa. Porque a minha felicidade é olhar para trás e ver que deu certo. Não é que eu fui uma boa esposa, uma boa mãe, que meus filhos estão passando no primeiro vestibular. E como que eu fiz isso? No livro, eu também oriento. Como eu ensinar o filho a estudar? Como serenar a mente do filho, para poder ter um bom desempenho durante o estudo. Então, as coisas que deram certo na minha vida, Juninho, eu realmente coloquei no livro. Porque é com prazer que eu transmito meus ensinamentos. Qual é o objetivo do seu método? Ganhar tempo. Se você faz um bom planejamento, ganha o tempo. Se eu faço uma boa compra para a minha despensa, evito ir com muita frequência ao mercado, mercearia, sacolão, ganha o tempo. Se eu tenho o meu agendamento, meu contas a pagar, contas a receber, pago tudo em determinada data, focado naquele período, ganho o tempo. Então, todo o meu método, o objetivo dele é ganhar tempo. A senhora fala minha casa. A senhora conseguiu conciliar a vida profissional, numa multinacional, com as funções de dona de casa. É difícil? É possível nos dias de hoje? Olha, fácil não é. Porque a vida da mulher é muito requerida, né? Como citei, já sinto algumas vezes, ela tem vários papéis. Ela é dona de casa, ela é mãe, ela é esposa, ela é funcionária, ela é filha. Mas para que todos esses papéis, eles sejam harmoniosos, tem que haver uma conciliação. Fácil não é. Mas eu tenho que verificar qual são as minhas prioridades. Chegamos ao final de mais um 10 por 1. Dona Oliveira, muito obrigado. Obrigada a você. Senhora, deixe um abraço para os leitores dos 7 dias. Olha, bom ano novo para vocês, com muita saúde, alegria e felicidade. Tchau. Tchau.